E aí, Alexandre Nogueira, mais uma vez aqui com você e bora! Porque hoje eu tô aqui pra avisar que provavelmente você tá pagando um imposto que você não deveria. Como é que é? Sim, você tá perdendo dinheiro com isso. Só que calma aí, porque tem uma solução e ela é muito simples. Só que antes a gente precisa identificar a causa desse imposto pago de forma a mais dentro do teu negócio. Sabe quando você faz uma venda e então aparece aquela notificação de que não foi possível cancelar a nota fiscal? Pois é, isso significa que a nota fiscal foi gerada. Outros documentos referentes à entrega de produtos foram gerados também pela transportadora, como o CTE ou o MDFE. Só que pra que essa nota fiscal seja cancelada de fato, é preciso que outros documentos também sejam. Mas o tempo em que esses podem ser cancelados é muito curto. Paria de estado pra estado, mas você tem um prazo pra cancelar a nota fiscal. Mas agora, se eu não posso cancelar, como é que eu vou resolver esse problema? Vamos lá. Você vai precisar usar um ERP, basicamente é um sistema que faz integração dos dados. E ele também serve, né? Pra controlar seu custo de caixa, financeria, etc. Mas pra emitir notas fiscais. Então, com isso, você vai conseguir emitir a nota fiscal de devolução. O que vai invalidar, meio que invalidar, vamos dizer assim, aquele imposto pago e ele vai ser creditado pra você. Então, eu já paguei, já passei pro prazo de cancelar. Só que aí eu gero uma nota de devolução que gera um crédito dentro da linha apuração de imposto do mês. Um dos sistemas mais conhecidos e sólidos, né? Mais acessíveis, melhor custo-benefício, é o Blink. Você precisa de ajuda sobre como integrar o Blink com a base de dados, onde você vende, os canais que você vende. Aqui na descrição, você vai clicar e vai ter um material onde eu vou te ensinar a fazer isso. E se você não tem nenhum sistema também, dentro desse material, a gente vai deixar um cupom pra você usar o Blink com 4 meses grátis. E tendo desconto ainda nos outros 8 meses, pra ter um primeiro ano de operação, né? Ou de sistema dentro da sua operação, muito mais seguro. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o teu like aqui embaixo. Compartilha esse vídeo com quem você conhece, que tem uma loja e que precisa de ajuda pra resolver os problemas com nota fiscal. Se você quer ter mais dicas como essa, são simples, direto ao ponto, sem enrolação. Se inscreve aí no canal, ativa a notificação pra não perder nenhum tipo de conteúdo. Vamos pra cima, um grande abraço e valeu! Se inscreve aí no canal, ativa a notificação pra não perder nenhum tipo de conteúdo.